A sucessão de acidentes graves de trânsito no último fim de semana fez esse casal reviver um luto que já dura oito anos. Feridas foram reabertas, relembrando das coincidências do que aconteceu com os jovens que estavam nesta caminhonete com a morte do filho, que na época tinha 16 anos. Uns falavam que estavam correndo, outros ninguém sabia o que era, só sei que eu perdi meu filho, perdi o amigo dele também, o Juan, o Micael também ficou. Na cadeira de roda por algum tempo, não sei mais como está, né? E um vazio na nossa vida, né? Perdemos um filho e está aí, né? José Alves e Amenaide mostram o jornal com as informações daquele dia trágico. José Wesley voltava de um clube com dois amigos, quando o carro em que eles estavam bateu fortemente em uma árvore. Além do jovem, o motorista Juan, de 18 anos, morreu no acidente. Micael, de 17, ficou paralítico. Uma tragédia que destruiu a vida de três famílias. É a mesma coisa, estou sentindo a dor por ela também, que eu sei que é muito difícil. Meu coração, até hoje, meu coração, foi um pedaço do meu coração. Hoje nós não temos mais a mesma alegria de ver um filho morrer no acidente. Do jeito que eles morreram, do jeito que ela morreu e o meu filho morreu. Então, estou sentindo a dor imensa. O jornal com as informações sobre a morte de José Wesley foi publicado em 12 de maio de 2014, um dia depois do Dia das Mães. Naquele fim de semana trágico, Goiás registrou 14 mortes no trânsito. Cinco delas apenas em Goiânia e Aparecida. E tem outra coincidência que marca o acidente envolvendo os seis jovens da Avenida T9, no Jardim América. O retrato da dor. A foto tirada no dia do acidente mostra a mãe confortando o irmão de José Wesley. Cena bem parecida registrada no momento em que a mãe de Marcela Sônia Gomes do Amaral, de apenas 15 anos, confirma a morte da filha. Sentindo aquela dor tão grande que não acreditava que meu filho estava ali no chão. Não acreditava que meu filho estava morto. Porque eu vi ele sair vivo. Sorriu para mim e saiu. Eu não acredito. Não acredito até hoje. É muito difícil. Eu sei para essa mãe também está sendo muito difícil. Uma disputa de um racha entre o motorista da caminhonete e do carro branco teria provocado o acidente, que resultou na morte de Marcela e deixou outras cinco pessoas feridas. O grupo voltava de uma boate quando a caminhonete bateu numa árvore e capotou várias vezes. Imagens do trajeto feito pelos dois veículos mostram que eles estavam em alta velocidade. É o que o jovem, conscientizado, não só o jovem, todas as pessoas que pegam um carro para dirigir, que o carro não é só um carro, é a pessoa que está dirigindo uma máquina. Pedir para essa rapaziada, né? Se divertir, mas lembrar de voltar para casa também, né? Dirigir com mais controle, né? Bebeu, não dirige, né? Bebeu, não dirige, né? Obrigado.